Música 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 Vou sacando flores em ti Lejos desta sombra Vos pintando as alas em mim Que elevam um pecho até outro amarecer É mágica e a luz que levanta no céu Escurirá-lo com o pecho de mim É mágica e a luz que levanta no céu É mágica e a luz que levanta no céu É mágica e a luz que levanta no céu É mágica e a luz que levanta no céu